O sangue era um cisco, não peguei com paz de Deus Viajante, muito gosteiro, fui andante E pra alimentar meus filhos, não come pra mais viver Sente credo, sãs, sete bocas e noceques Muito pobres, mas confintes, não deixei nada a favor Quando eu crescer, foi ficando mais difícil Trabalhei de salvação, mas eles tinham que descandar O sofrimento, ai meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sente de boas, sendo seis muito importantes E as custas, lua e chá, não conseguiram ser louvores Hoje estou em banho, meus cabelos brancos e arum O meu cloro está sozado, minhas mãos nem mexem mais Eu uso o ventala, sempre dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho meus filhos até o de mar Mas não, eu 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 não Esse meu filho foi lutadinho, muito honesto E que apenas o trabalho já anjou para viver Mas Deus é grande, vai me ouvir as minhas doenças Esse meu filho querido vai nascer o seu irmão Fazer o teu mundo e eu vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais Um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz aí do meu lado, aí eu vi a ti e o céu Minhas mães vêm comigo, pois venci Comprei a casa e tenho esposa e o seu neto vai chegando E além do chão, eu chorei, olhei pro céu Olha, meu Senhor, a minha conversa já chegou Meu Deus, proteja os meus sete filhos queridos Mas foi meu, eu adoro cheio E a vez que tiverem, tudo a tudo morou Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Mas foi meu filho adotivo Que a este velho amparou Muito bem Muito bem